Invitamos ao Ingeniero Fernando Adegas, Especialista de Embrapa Brasil. O aplauso de todos os presentes. Já fazia uns dois anos que a gente não passava aqui. Podia trocar um pouco das experiências que a gente tem, as informações sobre esse tema. Na verdade são dois temas que pediram para a gente falar para vocês, que é controle de malezas e tecnologia de aplicação. Eu vou fazer minha charla em português, porque eu tinha duas opções, o português e o portunhol. Acho que fica mais fácil entender o português do que o portunhol. Como foi apresentado o trabalho, eu sou pesquisador e também planto. Então eu vou tentar trazer um pouco da minha experiência também como produtor para esse evento que fala um pouco mais sobre sustentabilidade. Em uma hora, a ideia não é vir aqui e tentar passar receita de como se controlar plantas daninhas, como se controlar malezas, nem como fazer uma boa tecnologia de aplicação. Mas eu pretendo tentar passar para vocês algumas coisas que eu acho importante de vocês entenderem porque essas coisas estão acontecendo certo ou errado e o que a gente pode melhorar. Então é mais contar uma história dessa uma hora que eu espero que vocês gostem e entendam um pouco em relação a isso. Como eu falei para vocês, eu sou agricultor e o pai, né? Sou neto de agricultor, filho de agricultor. E meu pai me ensinou quatro coisas em relação à agricultura e que servem para a vida que eu gostaria de passar para vocês, né? A primeira é a seguinte, né? Que a gente deve aprender com os erros, né? É muito bom a gente errar, não ficar repetindo, né? Então, por exemplo, o que é aprender com o erro, né? Ah, você não pode pular fogueira quando tem as festas de São João no Brasil aqui também, né? Porque pode acontecer alguns desastres, né? E se a gente fazer o erro na mesma coisa, quer dizer, isso já é por risco, né? Então, a primeira coisa que eu vou falar muito na palestra é aprender com o erro. Segundo, né? Aproveitar a experiência dos outros, ou seja, dos vizinhos, das boas pessoas. Por exemplo, eu vou falar um pouquinho de futebol, eu sei que vocês conhecem, vou falar de dois tipos do Brasil, né? Mas vocês sabem, por exemplo, qual é a diferença do palmeiras e do dente de leite, pessoal? Vocês conhecem o palmeiras? É que o dente de leite só cai uma vez e o palmeiras já caiu duas vezes, pessoal. Esse não aprendeu com o vizinho dos outros, né? O outro ponto que eu quero comentar com vocês, que eu aprendi também, é que não existe milagre em agricultura. Eu estou vendo muitos colegas de cabelo branco, os sem cabelo, os mais experientes, e todo ano aparece algum produto milagroso, alguma coisa milagrosa. Não existe milagre em agricultura. Existe conhecimento, muito trabalho, esforço. Vamos torcer para chover, para ajudar, né? Porque assim, milagre, às vezes, a gente acredita em milagre, algumas vezes até aconteceu milagre, por exemplo, sempre foi uma coisa horrorosa. Corinthians foi campeão mundial, isso foi um milagre, não deveria ter acontecido. Tomara que não se repita. E a quarta questão, pessoal, a quarta questão que eu gostaria de falar para vocês, que eu aprendi também no dia a dia da agricultura, é que a gente tem que usar as ferramentas corretas, né? Então, não adianta eu tentar bater um prévio com uma furadeira, né? E nem tentar apertar um parafuso com uma ferramenta que não dá certo. Ok? Então, na verdade, é uma brincadeira, mas é isso mesmo. Primeiro a gente aprender com os erros, a gente pegar os bons exemplos, seja de quem for, né? Não acreditar em milagre, para a agricultura nesse sentido, não é uma questão religiosa, né? E o quarto, a gente usar as ferramentas corretas e eu vou tentar mostrar um pouco o que os problemas de tecnologia de aplicação em plantas daninhas acontecem só aí. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar falando de malezas, de plantas daninhas. Para os mais antigos aqui, eu vou contar uma história para ver que as coisas que estão acontecendo hoje são muito próximas do que aconteceu no passado. Quem lembra de como é que a gente controlava a planta daninha na cultura da soja, nos anos 80, quando o pessoal começou a fazer soja aqui no Paraguai ou quem veio do Rio Grande do Sul e dos outros lugares? A gente fazia exatamente assim, pessoal. Lembra? Anos 80. Então, é um filme. A gente fazia o quê? Arávia e gradeava, não é isso? E aplicava dois herbicidas. Alguém lembra quais eram esses dois herbicidas que a gente aplicava na década de 80? Trifuralina. O certo era uma coisa mais nova. Trifuralina e metribuzin. Arávia e gradeava trifuralina e metribuzin. Trifuralina, ótimo herbicida para a folha estrena. Metribuzin controlava as folhas lágrimas, mas sobrava o quê? Sobrava lenteiro. E aí começou a ficar muito complicado a gente plantar soja porque o metribuzin, que era um produto interessante para algumas coisas, não controlava lenteiro. E aí, veio os anos 90, aí veio o grande milagre, o primeiro milagre da agricultura. O que eu falei para vocês? Milagre? Não existe. Mas veio o milagre. Quem lembra qual foi o milagre para controlar a planta daninha, para controlar a leiteira? Vocês já falaram aqui. E mas aqui em séptia. Pessoal, foi mais fácil vender séptia do que Coca-Cola. Era um produto bom demais para a leiteira. E aí, como é que começou a ficar o nosso controle de planta daninha nos anos 90? Quem lembra disso? Continuava a rana engrandeando, utilizava agora o quê? Séptia e trifuralina, e a gente podia voltar para o Rio Grande do Sul ver os parentes, podia ir para a praia, que 150 dias a soja estava limpa, o séptia e a trifuralina era bom demais. Lembra disso? Ok. Só que nós fizemos isso um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. Depois do ano, começou a aparecer os mato ali. Sabe como aqueles mato, aquelas malezas que começaram a aparecer? Leiteira. Mas o séptia é melhor produto para controlar o leiteiro, o melhor produto do mundo para controlar o leiteiro, e de repente voltou a controlar o leiteiro. Pessoal, a natureza, vocês estão trabalhando sustentabilidade aqui hoje, a natureza é bela. Se a gente for brigar com a natureza, nós vamos perder sempre. Porque já tinha alguns leiteiros que eram resistentes a séptia naquela área. Se a gente aplicou o mesmo produto várias vezes durante vários anos, vai se adicionar planta resistente. Ok? Então é isso que nós fizemos, utilizar o mesmo produto, muitas vezes ao mesmo ano. Só que aí o séptia era o inibidor de LS, o mecanismo de ação dele. E aí vem os anos 90, nós começamos a fazer plantio direto, trocamos o séptia pelo quê? Pelo pivote, pelo imazeta pira, pelo pluribulão, que são todos os inibidores de LS da mesma família do séptia. Não adianta. Mesma família ficou resistente a cruzada. Aí ficou resistente a séptia e a todos esses ambicidas. E como é que era a nossa situação de soja? Era um monte de, aqui no Paraguai, por exemplo, era um monte de soja com muito mais leiteiro. Essa que é uma foto aqui do Paraguai. É um monte de leiteiro com um pouco de soja embaixo. Quem não lembra isso? Estava muito difícil produzir soja e um picão na região central do Brasil. Entendeu? Então o que aconteceu? Resistência por causa da gente utilizar o mesmo ambicida várias vezes. Ok. E aí vem os anos 2000, né? Tá. Aí a gente trocou o sistema de controle. E eu lembro que um bom agrônomo, um bom produtor, um bom fazendeiro naquele tempo, era o que conseguia controlar mato há 20 anos atrás. Não era fácil. De tudo que a gente fazia na cultura da soja, a coisa mais difícil era controlar mato. A gente tinha que fazer o quê? Olha quantos mecanismos de ação a gente jogava. As diferenças de produto para trabalhar. Lembra? Era alguns MLs desse, alguns MLs daquele. Planta pequena tinha que identificar a planta da linha. Um bom produtor, um bom agrônomo da cultura da soja, 20 anos atrás, é quem sabia controlar a planta da linha. Mas aí, de novo, os anos 2000 apareceram e veio. Milagre não acontece, né? Mas aí um novo milagre. Qual foi o milagre que veio nos anos 2000? Soja, RR. Pessoal, é bom demais jogar mifosato no meio da soja, como dizia meu pai. Quem um dia imaginou que a gente já jogaria essa da soja? Mifosato no meio da soja. Melhor o ambicida que já inventaram, provavelmente nós não vamos ter nada nos próximos 100 anos. Controla folha larga, folha estreita, relativamente barato, né? Então tá aí. Soja, RR. E aí, como é que ficou o nosso manejo de soja nos últimos 20 anos, anos 2000? Lifosato, nifosato, nifosato, nifosato. Lifosato dentro da soja, nifosato pra queda de cabelo, dor de dente, caspa, uim cravada, frieira, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, dez aplicações. Durante um, dois, três, quatro, cinco, vinte anos. Precisa ser muito inteligente pra saber o que vai acontecer, o que iria acontecer, se a gente fizesse a mesma coisa que fizeram no passado, utilizar um único produto, várias vezes, um ótimo produto, ninguém tá ficando mal no produto, né? Na mesma área. O que que aconteceu? Eu só queria mostrar pra vocês o que que tá acontecendo hoje, que tá acontecendo no passado. E vai acontecer no futuro se a gente fizer a mesma coisa no futuro. O filme mudou. Os atores saíram. Saiu o scepter, saiu o leiteiro, saiu o picavo, entrou nifosato, capinha amargosa e buvo. O roteiro é o mesmo, o final é o mesmo, que é planta resistente. Ok? Então, o que tá acontecendo? Nada mais é do que no século passado. Então, assim, as tecnologias são muito boas, a gente precisa saber usar. Ok? Então, como é que tá a situação hoje de plantas daninhas, né? Vamos falar um pouquinho das duas que a gente mais conhece aqui, que é buvo e amargoso. Então, por que que apareceu tanta buvo e espalhou tão rápido? Pessoal, porque essa planta dá até 350 mil sementes, né? A semente dela é tão pequena, que é duas mil vezes menor que a semente da soja. Como é que a gente conhece essa planta em todo lugar? Não é voadeira? Sabe o que é voadeira? Porque ela tem uns pelos, né? A natureza é muito bela. Esses pelos é pra quê? O vento bater nele ele vai embora, até 50 quilômetros. Por isso que é o minério voadeira. Produz muita semente. O vento leva embora e por isso que nós espalhamos semente pro Paraguai inteiro, pro Brasil inteiro, né? E quase pro mundo inteiro. Essa aqui é uma foto do cerrado brasileiro, né? Quando eu falo, ah, buva só tem no Paraguai e no sul do Brasil, né? Não, isso aqui é, isso aqui é, já tá aí em 2012. Esse produtor plantou soja pra controlar a buva sem dessecar, pra controlar a buva com glifosato, uma causa de emergência. Então, ele plantou soja e colheu buva, né? Porque ele vai controlar, ok? Algumas coisas também que a gente tem que entender em relação à sustentabilidade, como é que essas plantas funcionam. Pessoal, planta da linha, o nome próprio dela tá ali. Ela foi feita, planta da linha, se a gente pudesse esclarecer, definir, é uma planta que não quer morrer e a gente quer matar ela. Ela tá se defendendo. Então, qual que é a planta da linha ou a buva que a gente quer controlar? A gente já não sabe disso, né? Qualquer planta da linha não tem que controlar as plantas pequenas. Olha ali, quando a planta é pequena, 99%, menos de 10 centímetros, 99% das vezes a gente controla, né? Ela vai crescendo, vai diminuindo o controle, né? Ok. Uma pergunta pra vocês, essa planta é pequena ou não? Pequena, né? Sim. Ela é nova ou não? Outra pergunta. Buva e amargoso são plantas que atravessam o período seco, não é isso? Tem buva e amargoso tudo quanto é quanto é queira. Essa planta é pequena, mas ela tava na área uns 50 dias, mais ou menos, né? Lógico, quem tem estagiário, a gente faz isso. Lógico, tem que dar trabalho pro estagiário, né? Nós pedimos pra ele tirar essa buva sem quebrar a raiz, cuidado do estagiário, né? Mas o que que ele fez? Fez um bom trabalho, né? Colocou esse canto, jogou água, foi tirando. E o que que vocês acham de uma buva que tem 8 centímetros pra fora do solo e tem 92 centímetros pra dentro do solo, né? De novo, entender um pouco como é que funcionam essas plantas. Não é montagem não, pessoal. É uma raiz típica de uma planta que atravessa período seco. Ela vai aprofundar a raiz, podia cruzar com a soja, né? Fica bom, né? A soja é uma raiz também. Pra entender também a dificuldade. Então a gente vai aplicar, ah, mas replantou. Replantou porque ela tem uma reserva muito grande. Amargoso não é diferente, né? Como é que nós estamos fazendo o controle de buva? Pessoal, não tem muita coisa diferente. É controle sequencial utilizando vários desses produtos, né? Será a cultura de trigo, medosulfuron, 2,4D. Hoje já tem muita buva resistente a ALS, medosulfuron, proliburon. Nós estamos perdendo essa ferramenta. Nós estamos utilizando muito medosulfuron. Para utilização para controle de buva depois e colei milho safrinha, quem faz isso. Medosulfuron dá um residual muito grande no solo. Não pode dar problema para a soja. Muito cuidado para fazer isso, tá? E fazer as aplicações sequenciais com alguns produtos residuais. Só para mostrar para vocês a ideia. Não vai falar muito sobre controle. Mas assim, manejo químico nós temos como dar um jeito na buva, né? Vamos falar um pouquinho sobre a segunda planta, capim amargoso. O medo que eu tinha tanto no Paraguai quanto no Brasil é que achava que a buva ia tomar conta muito mais rápido. Hoje o principal problema tanto no Paraguai quanto no Brasil é capim amargoso, né? Então, aqui ó, a primeira área de capim amargoso resistente a glifosato no mundo apareceu aqui no Paraguai, no Campo 9, né? Foi um colega lá, o Lopito, né? O Ramon. Ramon Lopes, um gênero muito bom, que trabalha ali na Semagro. Ele detectou, chamou a gente, né? E em 2005 já foi constatada resistência, ok? Diferente da buva, pessoal, amargoso ele reproduz por semente, né? E semente muito leve, também 50 mil sementes, o vento leva, pega na roupa da gente, enfim, né? E também por rizoma. Esse rizoma é formado em torno de 40 dias. Então, diferente das outras. E é uma planta perene, né? Então, muito mais complicada da gente manejar. Semente, rizoma e fica na área por muito tempo. Então, entender essas características da planta, né? Outra situação, é a melhor planta da linha, a melhor maleza em matéria de semente. 60% nasce, né? Ia cruzar com a soja, né? Pra dar uma boa qualidade de semente. Então, reproduz bastante, tem rizoma e a qualidade de semente dela é muito boa, né? Então, por isso que essa planta foi pra frente. De novo, né? Essa aqui é a região central do Brasil. O produtor plantou soja pra dessecar com o linfosato, com o tonal amargoso. Então, de novo, esse também plantou soja com o leão amargoso, né? E eu não sei se algum de vocês, ou pelo menos vocês ouviram, né? Esse ano foi hora de muita chuva em alguns lugares do Brasil, como aqui. E outros, principalmente no Cerrado, faltou chuva. Essa é uma foto da Maria, do Luiz Eduardo Magalhães. O Luiz Eduardo Magalhães choveu 340 milímetros em janeiro e choveu zero em fevereiro e março. A soja morreu. Colheram oito, nove, dez, doze sacos por hectare. Mas eu posso mostrar essa foto por o seguinte. A soja morreu, mas o amargoso tá ali, verdinho. Então, a planta da linha tá ali. Esse aqui é o sistema básico de controle de amargoso que é feito tanto no Paraguai quanto no Brasil, né? Que é a gente fazer várias aplicações de glifosato e esses eliminidores essenciais, que são esses reminicidas, como o cletodin, a loxifona e tal. Qual que é o medo, né, pessoal? Lembra como é que é o filme? O filme é eu aplicar o mesmo produto várias vezes no mesmo ano durante vários anos. Selecionando o grupo resistente a glifosato, o amargoso resistente a glifosato. E o jeito que nós estamos aplicando, seja cletodin, cletodin, cletodin ou outro produto, só isso durante vários anos. O que pode acontecer, ou o que deve acontecer? Aparecer um amargoso resistente a glifosato e a cletodin. Nós vamos controlar com o quê? Alguém me dá uma sugestão? Como é que vai controlar esse amargoso? Já deve. Vai ser complicado, né? Então, essas coisas que a gente tem que pensar um pouco. Mas vamos falar um pouquinho das ferramentas, né? Na segunda parte, das ferramentas utilizadas. Vou falar das ferramentas que estão sendo utilizadas em algumas não tão boas, né? Por exemplo, não sei se algum de vocês teve a possibilidade de ir pros Estados Unidos, né? Lá tem os Estados Unidos... Hoje tá mais fácil, né? Tem uma produção de soja e milho, que é o que eles chamam lá de corn belt, né? Ou soy belt. Na verdade, o nome não queria ser diferente. Ele ia ser glifosato belt, né? Porque é soja RR, milho RR ou algodão RR. Que rotação de cultura é essa se você utiliza? Então, é uma brincadeira que é glifosato belt, né? E aí, às vezes, quando a gente continuar o mesmo produto, a gente fala assim... Isso aqui não tá dando certo, eu vou aumentar a quantidade de glifosato. Então, é que vocês vão jogar 32 litros por hectare de glifosato pra matar buva, né? Já que não funciona, não é aumentando o produto, e alguns estão fazendo isso, que vai resolver o problema de resistência. Resistência, a gente tem que trocar o produto. Até eu tava falando pra um grupo hoje cedo, que teve um treinamento pro nosso cooperativo do Paraclato. A pessoa que mais conhece plantas da linha no mundo, eu acho, é um pesquisador australiano. O nome dele é Steven Paulson. E eu tive a oportunidade de conhecer, ele é produtor também. Ele falou, Fernanda, você fala uma coisa, se você tiver um evento breve assim, pra produtora ou pra técnico, fala uma coisa que eles vão te xingar, mas não deixem de falar. Tá bom? O que que é? Quando o produto tá funcionando bem, quando o produto tá funcionando bem, se tiver funcionando bem, troca. A hora de trocar o produto é a hora que ele tá funcionando bem. O cara que quer funcionar mal, não adianta mais trocar, tá? Eu sei que todo mundo tá me xingando aí, porque é isso mesmo, né? O erbicínio tá funcionando bem? Tá funcionando bem? Troca ele agora. Eu não sei quem já teve oportunidade de trabalhar com algodão, quem tem mais de 40 anos aí, deve ter visto muito esse sistema de controle de plantadoria que é inchado, não é isso? Foto antiga, todo mundo carpindo. Só que isso aqui é uma brincadeira pessoal, porque essa foto não é antiga não. Essa foto de 2013 nos Estados Unidos, onde 52% das lavouras de algodão foram carpidas. Vocês acreditam nisso? 2013, Estados Unidos, meio oeste americano. Dá pra ver que não é americano que tá carpindo também a roça, né? É haitiano e mexicano. O Obama, em 2013, deu 1.878 vistos de trabalhador temporário pra carpirroça. Hoje tem duas empresas no meio oeste americano que é disse e cabina. Você fala assim, eu quero tantas pessoas pra carpirroça. Você acha que a gente ia chegar em 2016 pra usar a enxada pra controlar a plantarinha? Alguém imaginou isso? Os nossos problemas não estavam todos resolvidos com a soja ali é? Então nós estamos voltando a ter enxada. Não vai ser muito fácil vocês achar a gente pra carpirroça aqui não, né? Vai pagar caro, o serviço não vai ficar direito, mas olha o que nós estamos fazendo, né? Outra coisa é que tem, nos Estados Unidos, por exemplo, esse aqui é o caruru, né? O barato dos Palmeiras, o caruru gigante. Ali tudo tem que tirar pra fora da lavoura. A marmosa também tem que fazer isso, né? Olha a quantidade, pessoal. É carpindo, não? Outra coisa que nós estamos voltando, a gente fazia isso há 30 anos atrás. Cultivador, nem existe mais cultivador. Começou tipo cultivador animal, depois com mecânico. Hoje, 30% da área de algodão nos Estados Unidos tem capina mecânica. E nós voltamos a fazer o que? Arar e gradear solo por causa da implanta anania. Então, olha só as ferramentas modernas que nós estamos utilizando por uma agricultura sustentável para controlar mato. Inxada, cultivador e arado. Então é isso que nós estamos fazendo em 2016. Então, por isso que a gente tem que entender um pouco todo esse processo, entender os filmes, né? por que essas coisas estão acontecendo para evitar que isso aconteça, ok? Bom, mas vamos tentar pegar um pouco de exemplo de outros agricultores, né? A pergunta é, por que nessa foto aqui, se só tem uma estrada dividindo duas portendades, uma está cheia de amargoso e outra, na opinião, pele amargosa, né? Essa é a grande diferença. Esse produtor daqui manejou bem a área e o outro manejou mal a área, né? O duro é que é o seguinte, aquele que manejou mal a área não vai jogar tudo semente com esse que manejou bem a área, né? Então é triste ter um vizinho desse dia, né? Mas essas situações acontecem, né? Quando a gente for pensar, fala assim, tá bom. Mas eu sei que na agricultura sempre tem de novo, tem um milagre, né? Qual é o próximo milagre? Já falou tantos? Pessoal, uma péssima notícia para vocês. Além de milagre não existe, não vai ter nada salvador nos próximos anos. Vocês, a gente, vão ter que resolver os problemas em resistência com as ferramentas que nós temos hoje. Porque, vamos ver, qual é o próximo milagre? Vamos pensar nas tragédias que estão vindo por aí, né? Aqui estão as tragédias para soja, para milho e para algodão. E algumas mais para frente. Alguma delas, por exemplo, é boa para controlar a folha estreita? Para resolver a nossa coronaria marvoso? Ou de pé de galinha que apareceu no Brasil recente alifusado? Meia boca. Nenhuma delas, pessoal, vai ser igual, vai ter um pacto que teve com a soja da APMED. Um produto que controla tudo. Então, assim, não vai ser as tragédias que vêm por aí que vão resolver os problemas. Vão ajudar, né? Cada uma delas tem uma característica interessante e tal. Mas não vai ter mais aquele milagre, né? A solução para tudo. Então, não espere transgenia. Que é por causa disso que nós vamos ter a alma. Essa que resolveu o nosso problema. Não. Outro, não tem nenhum herbicida novo de mecanismo de ação nos próximos 10 anos. Vou ser lançado. Garanto para vocês. Pode vir herbicida já conhecida, algumas misturas que vão ajudar a tal, mas não tem nada novo. Então, pessoal, o que nós vamos ter que fazer é pegar o conhecimento que a gente tem, aquilo que nós conversamos um pouquinho, né? As boas experiências e as ferramentas exatas para a gente fazer. Eu gostaria de começar com isso, né? Então, voltar a pensar um pouquinho. Para a gente pensar mesmo, a gente está com muita receita pronta, né? Desde que o manejo de plantas daninhas passa desde a questão preventiva, não deixar essas plantas entrar na área, semente de boa qualidade, limpar a maquinária. O Brasil virou um grande amargosal por causa de máquina colhedora que veio do sul, né? Para a frente. Tem essa questão da parte cultural. Palhada controla a planta daninha, pessoal. Os melhores controles de planta daninha que tem, enfim, né? Então, está aqui, ó. Evitar a disseminação de semente. É a primeira coisa. É possível fazer isso, né? Outra, né? Que é a questão de amargoso. Se a gente puder utilizar controle mecânico. Amargoso funciona muito bem controle químico, que é roçar. Controlar essa planta grande, perene, de 3 anos, não vai funcionar bem. Agora, se a gente roçar essa planta, dar uma olhada e roçar baixo, não é mais fácil controlar essa planta que está embaixo? Né? Então, são ferramentas que a gente pode utilizar. Isso aqui não parece que eu plantei buva no meio dessa área de milho safrinha, pessoal? Isso aqui é uma foto que colheu milho safrinha e essa foto foi batida 15 dias depois. A semente de buva, ela é fotoblástica, que a gente fala. Precisa de luz para nascer. Onde tem palhada, não tem planta daninha. Quer ajudar a controlar a planta daninha? Buva e amargoso cubram o soco. Vamos pensar nas boas práticas que a gente fazia antigamente, né? De ter cobertura verde, cobertura morta. Eu sei que essas coisas são fáceis de falar e difíceis de fazer. Mas não precisamos repensar nisso. Isso é bom para a fertilidade, para várias outras coisas, né? Olha aqui, ó. Aqui, comparando milho com trigo. Milho dá muito mais palhada que trigo, mas o trigo espalha melhor. Olha a quantidade de buva que tem no trigo, bem menos que no milho. Olha aqui, essa aqui é uma área de milho safrinha com braquiária. Braquiária rosiense, muito utilizada no Brasil. Alguns de vocês eu sei que estão fazendo. Independente se é das dificuldades ou não. Olha o que a braquiária está fazendo. Na área de braquiária tem zero buva, pessoal. Opa. E fora tem 20 buvas por metro quadrado. Assim, nós temos que nos ajudar a fazer o controle de buva. Não pensar só nos herbicidas, que são importantes. A questão que nós vamos voltar a utilizar, pense nisso, vai voltar a utilizar pré-emergente ou herbicidas residuais, tá? A ideia futura é a gente utilizar herbicidas residuais junto com o pós, apenas uma aplicação em pós-emergente. Esse é o sistema que vai ficar, que está ficando no mundo inteiro. Então, pense nisso, né? E outra coisa, né? Bulva, amargosa, essas plantas, não é planta de soja, né? É planta da área. Então, nós vamos ter que pensar em controlar o ano inteiro. Quem faz milho safrinha e joga um pouco mais em atrasina, ajuda a controlar. Ajuda isso. Alguns herbicidas para milho podem ajudar a controlar o amargoso também. Então, assim, pensando no controle químico, não é jogar mais herbicida, não. Mas é diversificar. A gente voltar a utilizar todos aqueles mecanismos de ação. Essa é a grande ideia de a gente voltar. Não deixar tudo na mão no glifosato, né? E aí, eu estou vendo vários colegas novos aqui. Muitos meninos e devem ter vários alunos aqui. Eu vou dar uma péssima notícia para vocês também. Quem se formou, quem está trabalhando em roça nos últimos 20 anos, é essa geração RR, geração RADAPGF. Não é culpa de vocês, mas é a geração que cresceu dentro da soja transgênica. Não sabe das dificuldades de controlar a planta da linha. E essa geração, como é que faz o manejo da soja? Ele vai de caminhonete, olha, vendeu um pouco de mato, e fala assim, olha, um litro de glifosato por hectare. Aí, ele volta na outra semana, o mato cresceu um pouco mais, um litro e meio. Não precisa saber se é folha larga, se é folha estreita, qual a espécie que é. Glifosato controla tudo, não é isso? Acabou. Acabou porque a resistência vai fazer a gente voltar o quê? Conhecer planta da linha. Isso é muito bom, gente. Muito bom para os alunos, para os fazendeiros. Nós vamos ter que voltar a fazer isso. Vai ter que conhecer as plantas da linha, as malezas, os herbicidas, o tamanho, como é que a gente vai fazer as mesmas. Enfim, né? Nós vamos ter que voltar a estudar isso aqui. Só a tabela periódica dos herbicidas, que mostra o quê? Cada cor disso aí é uma família, mecanismo de ação. Nós vamos ter que conhecer todos eles para começar a voltar a trabalhar com soja, para começar a utilizar mecanismos de ações diferentes. E glifosato vai continuar sendo um produto extremamente importante para a gente. Não podemos pensar em perder glifosato, fazer uma agricultura sem glifosato. Então, não é para assustar ninguém, mas um bom, de novo, um bom agrônomo, um bom produtor, vai ter que voltar a conhecer planta da linha e herbicidas. Acreditem nisso.